Olá meus queridos, beleza? Eu sou o Rado, estamos aqui para mais um vídeo como vocês estão. Antes de começarmos o vídeo, quero desejar uma feliz Páscoa a todos, que vocês comam muito chocolate, se lambuzem de ovo. Já vou fazer quase 30 anos, já posso fazer piada de tiozão, né? E hoje nós iremos falar de mistérios das speedruns. Vamos falar aqui de casos que ou levaram muitos anos para poderem descobrir como resolver, ou de mistérios que até hoje, tipo, às vezes aconteceu, às vezes é possível, mas que ainda não conseguiram realizar em speedruns, essa prova, esses mistérios. Então existem casos solucionados aqui, que levaram anos, e casos que até hoje não descobriram. Então vamos falar desses segredos e mistérios aí das speedruns, que são bem legais. Então antes de a gente começar o vídeo, você pode deixar aquele like para ajudar nós, se inscrever no canal e ativar o sininho aí para você receber as notificações dos vídeos novos. Puxa um pouquinho, você está aqui do nosso lado e vamos falar disso aqui. Vamos falar de Ratchet & Clank e de um mistério de speedrun que até hoje não foi amplamente solucionado, mas que a galera acredita que uma hora vai rolar, uma hora vai acontecer. Porque durante anos eles foram aprimorando esta forma de conseguir pular um trecho do jogo, em que ainda não conseguiram, mas estão quase lá, que é chamado o Poke Skip. Mas para a gente falar deles, a gente precisa deixar um pouco mais claro como funciona o Ratchet & Clank, principalmente para quem nunca jogou. E basicamente no Ratchet & Clank você tem série de planetas que você vai visitando, só que para você conseguir ir para o próximo, conseguir coordenadas para o próximo planeta, você tem que coletar uns robozinhos que são chamados os Infobots. E cada fase tem um número de Infobots, você coletando eles vão te dar a coordenada para o próximo planeta. E é assim que você vai progredindo basicamente no jogo. E existe um momento do jogo que tem uma ramificação. Você vai poder ir para dois planetas, para depois você ir para um planeta terceiro. Esses dois planetas, um se chama Orxon, outro se chama Gasper e o outro Pocktaro, que é o terceiro. E basicamente você vai para Orxon, e Orxon é um planeta totalmente poluído. Então você não pode jogar com o Ratchet e sim com o robozinho Clank, porque o Ratchet não consegue respirar nesse mapa. E esse mapa ele é bem lento, porque você jogando com o Clank, você não tem todas aquelas acrobracias ou os pulos do Ratchet, por exemplo. Então com o Clank o mapa se torna bem mais engessado, e aí você precisa chegar no final desse mapa, onde ele vai te dar a informação para Pocktaro. Então você pode escolher depois desse mapa ir ou para Pocktaro ou para Gasper. Para Gasper você vai chegar nesse planeta e você vai conseguir simplesmente um capacete de piloto. Isso porque quando você for para Pocktaro vai ter uma nave, e essa nave você só vai conseguir pilotar se você tiver esse capacete. Então o ideal é você fazer esse caminho para você não ter que ficar indo e voltando nos planetas. Essa é a rota básica de speedrun. E no final do Pocktaro, quando você pega essa nave e você termina o level, você ganha uma máscara que você pode respirar em Orcsom. Então você pode voltar para o planeta poluído, e agora você finalmente jogar com o Ratchet e pegar todos os infobots dessa fase para você progredir no jogo. Então você vê, é um caminho meio que de ida e volta, você tem que ir pegando alguns itens para você conseguir finalmente explorar o planeta poluído, que você só explorou com o robôzinho inicialmente. Esse é o resumo. Só que aí a galera começou a tentar descobrir no New Game Plus como fazer isso com apenas o Clank. Por quê? Os infobots ainda estão no level, mesmo você jogando com o robôzinho. Só que pelo robôzinho não conseguir pular alto o suficiente, não ter sacrobraciso o suficiente, o jogo propositalmente não deixa você chegar nesses locais para pegar esses coletáveis, esses infobots, se você não tiver com o Ratchet. Com o Clank é impossível. Quer dizer, era impossível. Porque foi aí que começou todo o mistério do Pokerskip. Ao longo de sete anos, a galera foram descobrindo métodos e métodos de usar o robôzinho para conseguir alcançar locais que não era para alcançar inicialmente. E se conseguissem terminar esse bug, simplesmente seria feito só uma vez, o Orkson, você não ia precisar ir para Gaspar, você não ia precisar ir para Pocktaro, você já ia pular dois planetas, o que seria muito interessante. E aí a galera começou a explorar muitos bugs. Eles conseguiram descobrir formas de você atravessar trechos de parede e jogar o Clank lá para cima, por exemplo. E aí conseguiram descobrir formas de você entrar no menu durante o primeiro frame do pulozinho do Clank e você executar um filme e cancelar. E assim fazia ele pular muito mais alto, o que fez a galera conseguir atingir várias outras plataformas. E no geral, existem basicamente sete infobots no mapa. E a galera, conforme os sete anos que foram passando, foram compartilhando os vídeos na internet, conseguiram pegar seis. O segundo ainda está inalcançável. Você imagina, seis a sete anos, as pessoas trabalhando no mesmo bugzão para conseguir pular o mapa inteiro. Muita gente desistiu em vários momentos, foram pessoas desistindo, e do nada ia alguém lá que ainda não tinha desistido e postava um vídeo e falava ó, dá para fazer isso, dá para passar essa parte aqui. E aí aproveitavam isso para tentar acessar e conseguir otimizar a rota. E no fim, até hoje, ainda não foi descoberto como pegar o segundo infobot. A galera acha que esse mistério aí vai ser resolvido um dia, porque se conseguiram pegar os seis, e tinha uns que realmente parecia impossível, um dia talvez consigam descobrir um bug novo para pegar esse segundo infobot. E quando conseguirem fazer isso, tudo bem que só pode ser feito no New Game Plus, vai ser algo maravilhoso, porque os caras estão trabalhando há oito anos, e não sei quando vai ser descoberto. E eles conseguirão pular vários mapinhas do jogo, simplesmente jogando da forma que não era projetada para ser jogado. E é um mistério que até hoje nada, não descobriram, e vamos ver se um dia descobre. É muito louco isso aqui. GoldenEye 007 talvez seja um dos jogos ali que as suas speedruns são mais otimizadas. É basicamente muito difícil você descobrir algo novo, mas às vezes acontece, mas é uma década que leva, basicamente. Isso porque as speedruns geralmente são feitas em levels, então são tempos muito curtinhos, e você consegue basicamente aproveitar o máximo do level. Então é muito difícil você ter erros, então as speedruns são basicamente perfeitas e quase inquebráveis. Embora teve uma ou outra que já aconteceu isso. Mas enfim, existe um mistério atrás da speedrun no level do trem do 007, que um cara que fazia speedruns lá em 2005, ele tinha enviado umas fitas para um amigo digitalizar em que ele gravou, só que por algum motivo essas fitas foram danificadas, talvez simplesmente por causa do transporte ou algo do tipo. Só que 10 anos depois, o cara chegou e falou que tinha recuperado, conseguindo recuperar uma fita, digitalizou e postou na internet. Até então tudo bem, era um recorde ok, nem estava mais no recorde mundial, era alguns segundos aí acima do recorde mundial, então ele já não entrava nem mais em primeiro lugar, nem nada do tipo. Só que uma coisa chamou a atenção da galera que viu essa speedrun antiga gravada dele, era um fato interessante. No jogo, você tem a Natália, que ela fica hackeando o computador, e você tem o Xenia. E você, quando chega ali na Natália, você tem que atirar no inimigo, mas você também tem que atirar no Xenia que está lá atrás. Se você não atirar no Xenia que está lá atrás, o que acontece? O tempo não é o suficiente, então a Natália termina de hackear o computador, faltando 4 segundos. E quando esses 4 segundos acabam, o trem simplesmente explode. Então esses 4 segundos não é o suficiente para a Natália conseguir escapar do trem. Você consegue sair, mas ela não. Então você falha na missão. Porém, se você acertar o Xenia lá atrás, você ganha 15 segundos a mais no computador, que é o suficiente para ela hackear, sair e você conseguir completar a missão certinho. Hoje em dia, os players, se eu não me engano, eles fazem assim, eles saem e vão lá para o final da fase antes da Natália. Então, como você meio que chegou lá primeiro, você não precisa esperar ela sair. Hoje existe uma rota diferente. Só que naquela época era feito dessa forma. Você tinha que tirar o Xenia atrás, estourar ali o fundinho do trem, e esperar ela terminar de hackear para fugir com ela com esses 15 segundos a mais. Mas nessa speedrun, acontecia algo curioso. Ele atirava ali meio que rápido, acertava a Natália atirando, e acertava o inimigo, mas não acertava o Xenia. Então ele não ganhava os 15 segundos. O que era para acontecer aqui? Simplesmente era para o trem explodir, e a Natália ia falecer, ela não ia conseguir terminar a tempo ali, e você ia falhar na missão. Só que por algum raio de motivo, ele escapa e ela sai viva também. O que não entenderam o porquê, porque isso nunca foi reproduzido antes. E começaram a chamar os melhores speedrunners de 007, tentaram reproduzir, criaram teorias, e nunca conseguiram fazer isso acontecer. A galera descobriu que ao você atirar na Natália, por exemplo, ela meio que recua para trás, é o suficiente para ela conseguir escapar nos 4 segundos finais, porque tem uma mesinha ali, que ela assim, banana e bate. Só que se você tirar ela do seu campo de visão, a posição dela reseta para frente do computador novamente. E o cara, ele tira isso da visão, então a única forma de fazer a Natália escapar dentro dos 15 segundos, seria olhando ela o tempo todo, até a missão acabar. Algo que não acontece na speedrun de 2005. E até hoje, não conseguiram descobrir como que ela foge do trem, sem você ferir o Xenia, sem os 15 segundos extras. E, bem, muita gente acha que foi algum tipo de trapace, que o cara usou, alguma manipulação, e até hoje não existe explicação, é um mistério que está aí. 14 anos até hoje, e nada de ser descoberto. E só para finalizarmos, nós temos aqui, um de Mario Kart 64, que levou 24 anos, para alguém descobrir, este bug novo. Isso porque, você tem na fase lá, do Third Sturney Pike, você consegue, se você não tiver no Time Trials, você consegue, meio que pular o level, usando as cascas vermelhas, e fazendo isso, você consegue pular, para o outro lado do mapa, e isso meio que buga a posição, quando o Lakito vai te puxar, e ele te puxa, para antes do lap. Ou seja, você consegue dar uma volta inteira, só dando uma bugadinha, sem precisar dar a volta no mapa, com o Kart, como você faria normalmente. Só que sem as cascas, no Time Trials, como você não tem, você não consegue fazer este bug, e muita gente tentou, e não conseguiu por anos. Até então, que descobriram uma forma de fazer, e, simplesmente, era entrando dentro, de um dos caminhões, que passava ali. Então, o modo normal, desse mapa, sem as cascas, era você travar na cerca, ser puxado pelo Lakito, e, depois que dava o load, muito rápido, você conseguia atravessar a cerca, e entrar por dentro da parede, pulando metade do mapa. Mas, não era o suficiente, para você, pular a volta inteira, era só a metade de uma volta, que você pulava. E aí, descobriram, porém, só na volta final, que você pode fazer isso, ser puxado pelo Lakito, e, ao passar por dentro, de um caminhão, a posição, vai bugar, o Lakito vai te puxar, quando você entrar na cerca, de novo, só que ele vai te puxar, para antes da rota, para antes do lap. Então, dá para pular o lap final, inteiro, com esse bug de speedrun, onde eles acabaram, conseguindo, né, bater recorde mundial, várias e várias vezes, da rota, final, aí, desta fase, cara. Então, levou 24 anos, para descobrirem, que dava sim, para você bugar as posições, sem você usar as cascas, do Mario. E o engraçado, é que o Mario Kart, vira e mexe, estão descobrindo recordes novos, talvez, venha um vídeo, semana que vem, onde a gente falou, de um novo potencial, que vai mudar, Mario Kart 64, para sempre. Pois é. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização, eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, é nóis, um beijo no popô, e, fui!